Bem-vindos, bem-vindos, tem uma atividade a qual eu dedico há muito tempo que me deixa muito feliz e eu gosto de divulgar também, de tempo em tempo eu faço um vídeo, tem mais alguns no canal sobre isso, que é a separação do lixo doméstico para colocar para coleta seletiva. Aqui em casa lixo mesmo que vai para o lixão, é muito pouco. Praticamente tudo eu separo, metal, plástico, papel, vidro, tudo separadinho e toda quarta-feira nós temos um caminhão que passa, que faz essa coleta seletiva e leva esse material para ser separado depois e reaproveitado. Então é uma atividade assim que me traz muito prazer ao longo de todos os anos que eu faço e que fui observando que cada vez mais eu estou mais atento a esses detalhes. Às vezes alguém bate uma sujeirinha aqui ou uma coisinha ali, sem saber eu vou lá, gato, jogo na sacolinha separada para poder colocar depois para coleta seletiva. Nem todas as cidades têm esse tipo de atividade. Algumas cidades têm alguma coisa mais centralizada. Aqui em Blumenau nós temos na região central alguns... é um tipo de um... uma caixa grande de plástico onde o caminhão passa, engaixa nela, vira e leva embora. Então em algumas vezes, por algumas vezes que aqui em casa não teve na nossa rua passagem do caminhão de coleta seletiva, eu me dispus a descer até a rua, ir até o centro e colocar nesses locais para não desperdiçar. Dá tanto trabalho, né? A gente separar tudo e temos que aproveitar. Às vezes eu exagero. Às vezes eu exagero. Já teve situações aqui na região que mudou o dia da coleta, né? E alguns vizinhos não perceberam. Então eu passava a noite e via... Passava durante o dia ou a noite e via o pessoal colocando o material, né? Para reciclado. Para ser reciclado no dia de coleta simples, de coleta comum. Então parava, avisava, pedia. Teve um vizinho que eu botei um aviso na caixa do correio. E foi muito legal. Foi muito legal porque depois de algum tempo eu observei que ele colocou no dia correto, né? Para a gente não ter todo o trabalho de separar e colocar e vai para o lixão. O que é muito ruim. O planeta tem sérios problemas com a atividade humana e eu acredito que dentro de casa, se a gente tomar pequenos cuidados, se a gente buscar ter um pouquinho de atenção, separar o lixo, cuidar o dia que passa a coleta seletiva e disponibilizar o material, é fundamental. É uma pequena contribuição que nós damos. Cada vez mais pessoas fazendo isso, vamos diminuir um pouco a poluição que os seres humanos estão causando no planeta. Então incentivo a todos que façam a coleta seletiva, que tenham um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de trabalho, né? Para separar tudo, guardar, esperar o dia certo para colocar, ou levar para algum lugar onde tenha essa separação. Vale a pena. Vale a pena. Contribuímos um pouquinho. Trabalho de formiguinha, mas que é muito válido e muito importante. Gratidão a todos.